Olá, sejam muito bem-vindos ao Portas Abertas da Faculdade de Arquitetura. Eu sou a professora Eliane Constantinou e, juntamente com a professora Lívia Pitinini, estamos na direção da faculdade. A nossa faculdade vai fazer 70 anos no próximo ano e ela agrega três cursos de graduação, Arquitetura e Urbanismo, Design Visual e Design de Produto. A nossa estrutura administrativa é formada por três departamentos, o Departamento de Arquitetura, o Departamento de Urbanismo e o Departamento de Design e Expressão Gráfica. Nestes departamentos estão alocados todos os nossos docentes, que são em torno de 120. Nós temos, em média, 1.500 alunos. Para formalizar o tripé da Universidade Pública, representada pelo Ensino, Pesquisa e Extensão, nós temos as nossas comissões. Então, nós temos uma comissão de pesquisa, que é formada pela representação dos três departamentos e representação de CENTE. Nós temos a comissão de extensão, que é formada por docente dos três departamentos e representação de CENTE. E nós temos as comissões de graduação. Nós temos duas comissões de graduação. Uma comissão de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo, onde nós temos a coordenação do professor Rony. E nós temos a comissão do Design, tanto por curso de Design Visual quanto de Produto, que nós temos a coordenação do professor Everton. Nós temos ainda dois pós-graduações. O pós-graduação em Arquitetura, o PROPAR, e o pós-graduação em Planejamento Urbano Regional, o PROPOR. E um terceiro pós-graduação em parceria com a Escola da Engenharia, na área do Design. Nós também oferecemos vários cursos de especialização na área do Design. Dentro da nossa faculdade, nós ainda temos organizações como o Escritório Modelo da Arquitetura, o EMAV, e nós temos também a empresa Júnior do Design, que é o FAISCA. Também temos os nossos diretórios, o DAFA e o CAD. E, a seguir, nos próximos vídeos, vocês vão conhecer um pouco melhor a nossa faculdade. Então, espero que aproveitem as informações que irão seguir. Um grande abraço. Meu nome é Roniel Zolsch, sou coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da URSS e quero apresentar para vocês o curso que é um dos mais antigos e conceituados do país e que, em breve, irá completar 70 anos. Trata-se de um curso reconhecido internacionalmente que conta com um quadro altamente especializado de professores. O curso prepara estudante não só para a vida profissional, como também acadêmica, formando mestres e doutores para o Magistério Superior. Na vida profissional, o egresso graduado poderá lidar com atividades de projeto arquitetônico de edificações, interiores e urbanismo. Supervisão e execução de obras, seja em órgãos públicos ou empresas construtoras, escritórios de arquitetura e engenharia, ou então como profissional autônomo. O curso tem duração prevista de cinco anos e a maior parte da carga horária é expendida em disciplinas teórico-práticas, como os ateliês de projeto arquitetônico e urbanístico. Também contempla conhecimentos técnicos da área de engenharia, como cálculo de estruturas e outras ligadas edificações, como habitabilidade, luminotecnia, acústica, instalações, técnicas construtivas e gerenciamento de obras. Complemento ao curso, atividades práticas, como estágio em escritórios, profissionais e acompanhamento de obras. Opcionalmente, os alunos também poderão completar a sua formação em atividade de pesquisa e extensão, nas mais diversas atividades e áreas do conhecimento, sem contar as oportunidades de intercâmbio no exterior por meio de universidades conveniadas. Olá, me chamo Everton e sou professor e coordenador dos cursos de design de produto e design visual na URGS. Falando brevemente sobre os cursos de design, podemos destacar que ambos possuem uma estrutura curricular semelhante, contemplando uma organização de dez semestres, onde disciplinas teóricas e práticas estão distribuídas desde o início do curso, conquistando gradualmente maior profundidade no contexto da profissão à medida que atividades projetuais passam a se tornar rotina por meio de inúmeras disciplinas dedicadas a práticas de projeto, além de dois semestres para o trabalho de conclusão de curso. Em síntese, a formação em design de produto e design visual possui caráter generalista, ou seja, não especializa o acadêmico em um setor específico, mas o capacita para atender amplamente qualquer setor onde o design seja necessário, tanto no contexto industrial quanto na prestação de serviços. como por exemplo no design de produtos temos mobiliário, automotivo, eletroeletrônicos, calçados, brinquedos, etc. No design visual podemos destacar o setor industrial e comercial de embalagens, identidade visual corporativa, comunicação visual, mídias impressas e digitais, entre outros. A carga horária total é de 4.005 horas para o design de produto e 3.810 horas para o design visual. Música Música